Tá doido que eu vou fazer propaganda de você É um ensaio fotográfico de uma das revistas mais conceituadas do Brasil É papai, quem diria Quem diria Vou pegar no set do ensaio e eu falo pra vocês Beleza hein, um bom dia pra nós Olha a locação aí, olha a locação aí Olha que lugar incrível Se liga mano Respeita que o GG além de cantor é top model hein Gex É capa de revista agora né A gente não só canta não Isso também é fisioterapeuta Aí ia prender, olha a cabeça de dedo Cabeça de dedo é esse aqui William Costa aí, olha o tango que eu te mostrei Cabecita de dedo e não é emagrecida ele Olha, sacaninha, parabéns Tablinho Aí rapaziada Os galpões aqui top E outro aqui E tá aqui Olha que incrível isso aqui Bom dia, tudo bem? Agora sim família Eu serei capa da revista Top Magazine Tô tendo esse prazer, essa honra De tá nessa revista incrível Tradicional demais, super conceituada E pra mim tá sendo uma honra, obrigado ao convite aí de todos vocês Da Top Magazine E claro a minha Equipe e assessoria Index Tava junto bebê, respeita Repita o meu ouro Fim das fotos Com minha cara de cansado Olho baixo Mas foi incrível Incrível, incrível, incrível Aguarde Março Março pra abril O GG na capa da Top Magazine Em breve na sua casa E quando eu entrar para as vendas Eu quero que geralvar as bancas Comprar Porque tem uma entrevista incrível E um ensaio fotográfico Incrível Ok? Na verdade Eu falei entrar para as vendas Mas nem sei se Somente para assinantes Enfim Vou saber sobre essa informação E passar para vocês Mas eu creio que deva vender nas bancas É o GG Rafa Meu hermanito aqui Olha o que trouxe para nós Além dos que eu postei já antes aqui Esse daqui Papai, especial, viu? É o que? Moranguito Hum, hum Respeita o Joy, bebê Moranguito